Logo esquenta. Beleza, pelo menos a gente consegue resseclar um pouquinho da energia que a gente acaba usando ali dentro, né? Aliás, a gente precisa talvez... Cadê? Qual é de mecatrônica? Beleza, vou colocar mais uma pessoa com isso aqui. Uh, você quer ser isso aqui? Nice, lightena. E daí é mais pessoas que podem construir essas máquinas de automação aqui, de logística. Da onde que sai esse petróleo, vai? E aí E aí Megavilha, Megavilhizinho Opa Que saco isso, hein Tô fazendo construir coisa com LED, mano Chumbo, eu sempre esqueço que LED é chumbo, mano Ah 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 Vamos lá, eu preciso consertar isso daqui, mano Ok, a gente tá gastando muita água Ah Ah Tô me perguntando por que que isso daqui não foi feito ainda Tá aí minha resposta, esqueci de colocar a prioridade alta Eeeeeee Ta save Tchau 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 Beleza, eu acho que agora É bem provável que Não dê mais problema, né? Eles tiram, beleza, tiram Como é que tá o nosso negócio de carvão aqui Aqui a gente vai ter que deixar a prioridade 8 Senão os caras não vão encher mesmo Ok Deixa eu ver se tem alguém com estresse Como é que eu passo de cada um pra cada um, mano? Faminto Algo amigo Dormir no chão aparece? Cansado Droga, eu não vi quem era O Tasty Cadê o Tasty? Vitais Não, tá aqui Elon tá com tímpanos estourados Será que a gente tem alguma cama desse lado aqui? Eu não vi Não, não tenho Eu realmente não tenho ideia de onde um dos meus dupes tá dormindo Mano, um dia Talvez Um futuro distante A gente descubra Mas até esse dia chegar A gente vai ficar na dúvida mesmo Não, não tenho Ah, eu tenho uma ideia Pra isso daqui não ficar cheio, mano A gente vai pegar E vai fazer alguns Negócio desse aqui Daí A gente vai pegar você E fazer isso aqui Você fazer isso aqui Por que que eu não faço todos iguais, né? Daí eu vou pegar e fazer você isso aqui E você vai vir pra cá Isso significa que a gente vai Desconstruir você Pronto Estão revezando camas, só pode, mano Mano, não é possível Deve ter feito uma cama desalojada Em algum lugar, mano Ó, tem uma cama aqui, mano Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.